Em grande número e sete anos antes, nossos antepassados trouxeram pra este continente uma nova nação. Concebida em cima da liberdade e dedicação ao propósito de que todos os homens são criados com igualdade. Mesmo que estejam extremamente atrasados. Bom dia, Cris. Bom dia, dona Morelo. Desculpa o atraso, mas a minha família inteira tá doente. Querida, eu sinto muito. É anemia, falciforme, raquitismo ou gripe suína? Isso é tipo esquisitice agulha? Gripe suína. Seu atraso está perdoado, mas você tem que dizer pra sua família maneirar no bacon. Pra alguém que nunca tinha ficado sozinho em lugar algum, o Greg tinha várias ideias do que eu deveria fazer. Sabe o que isso significa? Você possui uma armadilha de veludo. Armadilha de veludo? O que é isso? Não sabe quem gosta de veludo? O Prince? É, ele também, mas eu tô falando de mulheres. Elas gostam de veludo. Veludo? Do que você tá falando? Do apartamento. É o veludo. Tem um lugar? Hum, agora só falta mulher. Você tá no esquema. Nem imagino o que eu faria se tivesse um lugar só pra mim. Eu imagino. Acho que tô no esquema. Você no esquema? Precisa de um detetive pra te achar nele. E eu acho que eu já sei quem vai estar lá comigo. Quem? A taxa. Quem precisa de um tubo de ensaio pra fazer remédio quando se tem um coador de meia? Tá bom, doutor. Obrigada. Eu vou mandar o cheque. O que ele disse? Você tinha razão, tá bem? Esse remédio vai funcionar mesmo? Ah, vai funcionar. Isso atravessou gerações. A minha mãe aprendeu com a minha avó, que aprendeu com a minha bisavó, que aprendeu com a porto riquenha. Os remédios caseiros do meu pai eram uma lenda. Se você tem dor de cabeça... Bicarbonato de sódio e roma. Se você tem enjoo... Lampreia e geleia de uva. Se for cego... Uma xícara e uma bengala branca. É, ele não tinha cura pra tudo. Ai, mas o que é isso? O que tem nessa coisa aí? Água raiz? Não seja boba. É água raiz de morango. Tá dando certo. A Tônia passou de saudável a ratinho de laboratório. É fedido. Tem cheiro de pé sujo. Cala a boca, garoto. Eu sei que tem cheiro ruim, mas se beber vai ficar melhor. Por que você não bebe? Bom, é que a gente só tinha ingrediente pra fazer uma dose. Já que você tá mais doente... É pra você. Você ainda tá doente, não tá? Isso. Vai ficar boa rapidinho. Principalmente porque ela nem tava doente pra começar. Como eu já tinha esquematizado minha armadilha de veludo, eu só precisava balançar a isca. Oi, Cris. O que que foi? A minha família inteira tá gripada. Mas que chato. Você tá bem? Sim, eu tô na casa do seu Omar. Verdade. Ele vai dormir na casa de uma amiga, então eu vou ficar com a casa toda pra mim. Eu queria poder escapar da minha avó. Gosta do Richard Pryor? Adoro o Richard Pryor. Mas eu não posso ver nada dele. Que chato. Porque o senhor Omar tem uma fita inteira do show dele. Tem, é. Olha, eu ia te perguntar se você quer assistir comigo, mas eu não quero te meter em confusão. Eu posso ir. Pode? Aprende cedo que o melhor jeito de meter uma guria em confusão era dizer pra ela que você não queria meter ela em confusão. Tá, eu te encontro às oito. Tá bom. Eu tinha um lugar, eu tinha a garota, eu tinha um sorriso tão grande que dava pra ver até de costas.